Logo depois que Arthur Lira foi eleito o novo presidente da Câmara dos Deputados, sendo o candidato, teoricamente, de Bolsonaro, alguns dias depois eu fiz um vídeo dizendo que Bolsonaro estava fazendo apostas altas e estava entrando em um jogo extremamente perigoso. E, de fato, o governo Bolsonaro hoje não tem mais rumo, não tem mais controle. Isso eu estou dizendo do ponto de vista político, não do ponto de vista administrativo. Então o governo hoje é um governo politicamente à deriva. Não há mais controle e nós não sabemos qual vai ser o caminho, qual o rumo o governo vai tomar ou qual vai ser o final desse governo. Nem o próprio Bolsonaro sabe e o Centrão sabe muito menos. O Bolsonaro não tem controle sobre ele, o próprio Centrão também não tem porque ambos estão totalmente encalacrados. Só que o Centrão não é algo que você compra, é algo que você aluga. E, na última sexta-feira, o Centrão mostrou a força dele para o Bolsonaro quando ele não permitiu que Daniel Silveira fosse liberado da cadeia. Daniel Silveira pediu desculpas, ah, me arrependi. Parecia que ele estava até falando com o Sérgio Moro, que ele era o Onyx Lorenzoni. Só que os deputados, eles não são o Sérgio Moro, que acabam abaixando a cabeça e perdoando qualquer tipo de pedido de desculpa, por mais falso que ele possa ser. Os deputados mantiveram a prisão de Daniel Silveira e ele vai continuar tomando banhos na cadeia, pegando o sabonete em pó no chão. Ele que é todo depiladinho, uma toperinha depilada, como diria até o Becker. Não sei se ele está achando tão ruim isso, mas isso é uma outra história. Só que o Bolsonaro, como eu falei, ele está apostando alto e fez uma modificação na Petrobras que o mercado não gostou. E para piorar a situação, ele foi ainda mais para cima do mercado, aumentando as apostas, trucando ainda mais. O que nós precisamos saber nesse momento é se Bolsonaro é corajoso ou se Bolsonaro é burro. E vamos discutir isso nesse vídeo, mas antes eu peço o seu like. Clique no botão de gostei, dê essa força para a gente. 500 likes é menos de uma hora, é o nosso objetivo. Então, clica aí no gostei, dê essa força para nós. O Bolsonaro fez uma modificação na diretoria da Petrobras, mudou o diretor. E aí o que aconteceu? O mercado reduziu o valor das ações da Petrobras e o valor de mercado da Petro caiu em torno de 25 bilhões de reais, que vai chegar possivelmente a 100 bilhões de reais. O Bolsonaro começou a dizer, temendo o mercado, ó, peraí, não é assim não, eu não vou interferir nada, eu só quis mudar, tal, 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 não vai ter interferência nenhuma, nós nem temos muito contato, coisas do tipo. Só que aí o que aconteceu? O Bolsonaro, vendo que o mercado reagiu mal, ele trucou. E ele falou assim, nós vamos fazer mais modificações na próxima semana, mais mudanças vêm por aí. E não contente com isso, ele veio e falou assim, nós vamos mexer na energia elétrica também. Então ele está apostando, ele está trucando. Resta saber se o Bolsonaro tem carta suficiente para trucar, porque ele está peitando o mercado. E não é algo muito inteligente peitar o mercado. Por que o Bolsonaro faz isso? O Bolsonaro, ele faz isso para mostrar que ele tem autoridade. Ele já não pode mais atacar as instituições republicanas, como o Congresso, o Senado, o STF. Tanto que ele ficou em silêncio com a prisão do Daniel Silveira. Se ele não pode atacar essas instituições, ele tem que atacar outras coisas, que são consideradas como sendo o sistema. Porque o Bolsonaro, ele é um adversário, um antagonista do sistema, e é dessa forma que os seus eleitores o enxergam. Eles enxergam o Bolsonaro como sendo o mito, aquele que vai peitar o sistema, independentemente de quem estiver na forma do sistema. Em 2018 foi a esquerda, agora está sendo o mercado. Então o Bolsonaro, ele truca para mostrar que o mercado não está mandando nele, que ele não é subserviente ao mercado. Então é um recado que ele está dando aos seus apoiadores. A grande questão é que ele truca, porque ele acredita que ele ainda tem apoio da população. E as pesquisas mostram que ele tem em torno aí de 30%. Pelo menos as pesquisas mais recentes. Não sabemos se reduziu ou se aumentou. É muito possível que o número esteja ainda menor, porque ele está demorando para dar uma prorrogação do auxílio emergencial. Nós temos uma quantidade de miseráveis absurda no país, a maior em 10 anos. E o auxílio emergencial tinha sido o grande responsável por ter aumentado a aprovação do presidente. Então nós temos que ver como que vai reagir a aprovação nas próximas pesquisas. Então ele está trocando. Pode ser um ato de coragem para mostrar que ele está peitando o mercado, e dessa forma ele continua sendo um mito. Porque os eleitores não votaram em Bolsonaro, eles votaram no mito. E o mito, ele é muito além do homem Bolsonaro. Então ele está querendo mostrar coragem para mostrar que ele ainda é um mito. Só que isso pode ser uma grande burrice. E por que pode ser uma burrice? Porque ele está peitando o mercado. E ao peitar o mercado, o centrão é totalmente mercado. E hoje o governo dele depende do centrão. E o Lira mostrou. Eu tenho força. Eu tenho muita força. Da mesma forma que logo no começo do governo Bolsonaro, teve lá uma votação, era algo importante, o Rodrigo Maia mobilizou todo mundo e falou assim, aqui você não vai ter vida fácil. Todo mundo votou contra, a não ser os bolsonaristas. Era algo em torno, se não me engano, da reforma da Previdência. Era uma coisinha assim. Eu não lembro direito que era, porque já faz aí dois anos, foi em 2019. Mas o Rodrigo Maia mobilizou uma quantidade grande de deputados e mostrou, eu tenho poder aqui. E da mesma forma, o Arthur Lira conseguiu demonstrar o poder na prisão do Daniel Silveira. Então deixa aí nos comentários. Bolsonaro, ele é corajoso de ter peitado o mercado? Como os apoiadores de Bolsonaro reagem a isso? Ou ele é burro por ter peitado o mercado? Nesse momento, ainda há a dúvida com relação a essa aposta que o Bolsonaro está fazendo. Apostas altas resultam em perdas grandes ou em grandes retornos. Vamos continuar observando. Se você gostou, clique no gostei, ative as notificações, deixe a sua opinião aqui nos comentários e me siga no Twitter, é arroba profiléoficial. Então, vamos lá.